Fala aí galera, beleza? Tudo certinho? Tudo certo com vocês? Então tá bom. Galera, é o seguinte, tomo hoje aqui, sabadão, à tarde, calorzão, solzão, tá de rachar, vamos conhecer uma cachoeira então, né? Não temos nada pra fazer. Não tem praia. Não tem praia aqui perto, fazer o que, né? Vamos conhecer uma cachoeira, coisa boa isso aí, viu gente? Interagir com a natureza, é bacana, viu? É uma cachoeira que tem aqui perto da nossa cidade, tá? Cachoeira de Astorga, tá bom? A gente nunca foi, mas parece que ela tem uma queda bem alta, uma queda bem bacana, isso que é bem legal lá. Então nós vamos lá conhecer essa cachoeira hoje, vamos lá ver como que é essa cachoeira de Astorga aí. Não sei o nome, tá? Eu conheço como Cachoeira de Astorga, mas eu acho que deve ser isso aí mesmo, tá? Se der tempo, a gente vai passar numa outra cachoeira, mas acho que já não vai dar tempo não, porque já é tarde. Já é três horas da tarde já, então é perigoso não dar tempo de a gente passar nessa outra cachoeira não. Ou a gente deixa pra ir amanhã, ou nós vamos no outro final de semana. Aí depois a gente resolve e a gente vê como é que vai ficar. Mas hoje vamos lá ver essa cachoeira de Astorga, beleza? Acompanha com a gente aí, tá bom? Mais esse vídeo aí. Quem não for inscrito, se inscreve no canal aí, tá? Deixa o seu like já, pra fortalecer cada vez mais aí. E compartilha os vídeos aí, galera. Compartilha os vídeos com a turma aí, pra poder circular mais o nosso canal aí, tá bom? E se inscreve aí, cara. O mais importante é você se inscrever pra ajudar a gente aí, tá bom? Nós vamos lá então. E aí a gente vai mostrando o caminho pra vocês. Quem quiser ir daí, tá? A gente vai de Maringá pra Astorga, tá? Então o sentido é esse daí, de Maringá pra Astorga. Beleza? Aí a hora que tiver meio que chegando lá, uns trajetos aí da rodovia, a gente vai mostrando pra vocês, beleza? Acompanha com a gente aí. Valeu! Acompanha com a gente aí. Acompanha com a gente aí. Acabou com o carro. Acabou? Tem que ir embora. Aí, gente, ó. Que é importante a gente tomar cuidado nessas estradas aí, viu? Olha só, um acidente aqui na BR. Coisa triste, viu, gente? Nossa, o carro tá destruído ali, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Acho que a hora que chegar aqui mais perto vai dar. Eles tão bem na sombra ali, ó. Nossa, meu Deus do céu. O jeito é um gol. Era, né? Um gol. Porque ali de gol não tem mais nada. Misericórdia, olha. Gente do céu. O carro tá destruído mesmo. O rapaz lá, amor. Bateu no queijo lá. Aí, ó. Todo sanguentado. É. Olha ali. Olha o outro carro. Acho que o pessoal não vai conseguir ver. Olha a noite pra parar. Olha a noite pra parar o outro, tá? Misericórdia. E é isso, gente. Credo. É complicado, viu, gente? É, o helicóptero. Tá chegando o helicóptero aí. Acho que deve ser pra socorrer as vítimas. Tá chegando o helicóptero ali agora. Complicado, viu, gente? Perigoso isso aí, hein? Nossa. Não sei se dá pra vocês ouvirem o barulho aí. O helicóptero tá chegando aí. Acho que pra socorrer as vítimas aí. Mas é isso aí. Tomara que não tenha morrido ninguém. Tomara que tenha sido só danos materiais mais aí, viu? Mas foi feio, viu? Puxa vida. O carro que tava na pista ali tava todo destruído mesmo. É, o perigo das rodovias, viu, gente? Tem que tomar cuidado, viu? Muito importante. Mostrando pra vocês o caminho aí, tá? Daí, quando alguém quiser vir, já sabe mais ou menos aí o caminho onde que é, certo? Ó, aqui é a polícia, tá? E daí aqui, logo na sequência, já tem o trevinho. E daí a gente já pega direito aqui no trevinho, ó. Tem a placa ali, ó. Tá vendo, ó? Agora sul, astorga. Nós vamos pegar sentido astorga, beleza? Então vamos lá. Vai acompanhando aí. Aí aqui agora é só a gente seguir reto até depois de astorga, tá? Nós vamos passar a cidade de astorga, tá bom? Mas lá na frente eu filmo mais pra vocês. Segurei. Aí, galera, ó. Andemos quatro quilômetros depois da cidade de astorga, tá? Quatro quilômetros aí a gente virou à direita. Aí pega essa estradinha de chão aqui. E daí a gente desce a estradinha de chão e vai até lá embaixo, tá? É uns 15 quilômetros, mais ou menos, de estrada de chão, beleza? Aí vamos indo aqui. Vamos indo na estradinha. A estradinha tá boa pra andar, tá? Vamos devagarzinho. Tá bem boinha pra andar. Não tem buracão, não. Tá bem bacana, beleza? Vai acompanhando aí que daí a gente vai gravando mais pra vocês. É, pessoal, a gente, como sempre, a gente parando pra pegar manga, né? Olha lá onde ele tá. Oi, Anderson. Olha o pé de manga, gente. Vocês veem cada manga. Aí ele não resistiu, né? Olha. Ele não resistiu, como sempre. Tá ali enchendo uma sacolinha de manga. Olha lá, vem vindo. Tem um monte. Olha o chão, tá amarelinho, ó. Olha que dó, gente. Olha. Aí. Olha aqui. Ó. Tantada. Olha que manga bonita, pessoal, ó. Coisa linda. Realmente dá dó. E a gente vai fazer um suco com ela depois. É isso aí, pessoal, ó. Olha que vista. Tá, vamos continuar o nosso passeio. Daqui a pouco a gente chega na cachoeira, tá? Até daqui a pouco. Bom tempo, mãe. Não tem música triste. Aí, galera, ó. A gente veio pela estradinha. Aí, agora, estamos descendo um carreadorzinho aqui, ó. Não sabemos se é aqui, não, viu? Estamos descendo aqui pra ver. Estamos indo. Vamos ver onde que vai dar aí. Esse carreadorzinho aqui. Várias marcas de pneu aí no chão. Então, eu acredito que seja aqui sim, viu? Vamos ver como é que é. Vamos descer lá pra ver. Chegar ali embaixo ali. Eu acho que é perto aqui dessas árvores que tá aqui embaixo ali, ó. Vamos, olha. Vamos ver como é que vai ser ali embaixo ali. Aí a gente mostra pra vocês, beleza? Segura aí. É, pessoal. Nós entramos em duas trilhas erradas. Estamos escutando barulho, ó. Se vocês ouvirem, pararem um pouquinho, vocês vão prestar atenção e ouvir. Vimos uma cachoeira de longe, mas é furada. Né, Della Torre? É. Vai na frente, ó lá. Tá vendo? Tô cansada. Dessa vez foi furada. Só se de repente a gente achar um outro caminho. Mas esse, ou nós erramos feio, ou se lascamos mesmo. Daqui a pouco a gente firma um pouquinho mais, tá? 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 Viram lá, pessoal, onde é a cachoeira? Mas a gente não consegue achar onde chega nela. Esse tá o problema aqui. Já andamos bastante. O Anderson tá judiando a gente. Olha lá. Só achamos ela, só. E eu tô cansada. Galera, é o seguinte. Nossa Senhora, que furada que entremos hoje, hein? Meu Deus do céu. Não deu certo a só essa cachoeira não, viu? Na verdade, assim, a gente até viu ela de longe. Mas a gente tava num mato lá embaixo, lá. Tinha que atravessar um matão, assim, até chegar nela, sabe? Porque é o seguinte. Se você vir por aqui, até é bom você assistir o vídeo pra poder entender. Se você vir seguindo a rota que joga o GPS, você vai chegar até aqui, ó. Tá vendo? Nesse lugar que a gente tá. O que que acontece? Aqui, pra você entrar, é uma propriedade particular. Tá vendo? Não pode entrar. As porteiras trancadas. Aí o proprietário não deixa entrar. Certo? O caminho mais fácil seria aqui. Você descer até lá embaixo, fazer uma curva. E daí você chegaria na parte de cima da cachoeira. Tá? Você chegaria na parte de cima. E o bonito é você chegar na parte de baixo dela. E lá é um morro de pedra, gente. Nossa Senhora, a gente viu de longe lá. É muito alto. A cachoeira é bonita. É muito bonita, viu? Mas ficava muito ruim. Tinha que atravessar um mato muito grande lá. E a gente não trouxe nenhum facão, nada, pai. Cortando o mato pra entrar. Tentemos achar. Entremos lá pra baixo. Andemos um monte. Não conseguimos achar. O que que a gente fez? A gente desceu do lado. Tem um carreadorzinho aqui do lado. Certo? Esse carreadorzinho vai até lá embaixo. Não tem uma árvore lá. A hora que chega lá, até você chegar na cachoeira, tá perto. Só que, que nem eu disse, você vai chegar pela parte de cima. Aqui. Tá? Então, eu não sei, não conheço o lugar. A gente veio sem saber certinho por onde chegava. Entendeu? Eu acredito que deve ter algum lugar mais pra baixo lá, seguindo aqui a estrada. Tá? Porque o GPS joga pra você entrar aqui. Então, você não pode entrar aqui. Se você seguir a estrada pra lá, de repente ali, beirando os matos, eu acredito que deva ter algum trio pra descer lá. Entendeu? Mas a gente não sabe onde é. Vamos tentar descobrir aí. Vamos tentar achar onde que é esse trio aí. E vim outra vez aí pra poder mostrar pra vocês como que é essa cachoeira. Essa daí a gente viu só de longe, assim, só. Não conseguimos chegar nela. Vamos ficar devendo essa daí pra vocês por enquanto, beleza? Mas já serve de alerta aí pra vocês que vai chegar aqui também, pra não cometer o mesmo erro que a gente cometeu, entendeu? Pra chegar e, de repente, buscar um outro caminho por lá. Ou se informar com alguém que já veio certinho, saber por onde a pessoa chegou até lá no local. Beleza? Então, é isso aí, gente. Quem gostou, então, se inscreve no canal aí, curte, compartilha, tá bom? Deixa o seu like aí, galera. Valeu? Fica com Deus aí. Até mais. Tchau, tchau.